E aí pessoal, se você gostou de hoje mais um vídeo do canal Paradox, galera, vídeo de hoje um assunto de extrema importância aí pra você que utiliza algum desses apps que estão aqui em tela no momento, beleza? S-File Explorer e também o do Record, não especificamente essa versão aqui do S-File, eu já comento um pouco mais mas acontece que tá rolando um negócio, inclusive eu queria agradecer aí a duas pessoas ao Ricardo, que é um inscrito do canal e comentou que o S-File tinha sido removido da PlayStory e também ao vídeo que ele indicou pra gente tá indo lá ver, que foi o vídeo do Syro Digital, se não tô enganado eu acho que eu já falei do canal do Syro alguma vez aqui no meu canal ao longo desses anos aí, mas eu não lembro direito e cara, ele deu uma opinião bem interessante, eu acho que tem algumas coisas ali pra poder comentar e eu também quero falar porque que isso aí foi removido e tal, então valeu a ambos aí e sempre que você quiser dar uma dica, uma sugestão, comenta aí, beleza? Basicamente o que tá acontecendo é o seguinte, beleza? O S-File e o do Record, assim como vários outros aplicativos, foram removidos da PlayStory porque eles não estavam seguindo as diretrizes e porque a galera da BuzzFeed eu acho que eu também já comentei aqui no canal tem algum tempo revelou aí faz alguns dias que o S-File, a empresa dele no geral tava usando um esquema na onde códigos de segundo plano ficavam rodando pra poder clicar em anúncios, beleza? Por isso que eu falei que não é essa versão aqui do S-File a versão que tem anúncios, a versão gratuita é aquela azul que é totalmente diferente dessa e por isso que no vídeo do Syro lá, ele falou que ele nem usa o S-File e tal essa versão do S-File aqui, ela não tem anúncios, beleza? A versão que tem anúncios é azul e quando você vai publicar um app na Google PlayStory você tem uma série de diretrizes então não só bastasse, aparentemente, os aplicativos dessa empresa aí a DoGlobal estarem fazendo isso aí, estarem rodando código em segundo plano pra poder clicar em anúncios eles também estavam fingindo ser uma outra empresa aí é que entra a DoRecord eu pensei, mano, DoGlobal não parece meio que DoRecord aí eu lembrei que o DoRecord, o perfil oficial deles já comentou aqui no canal, quando eu fiz aquela review cara, é um negócio assim que dá bastante orgulho até e eu fui naquele comentário lá, fui no canal deles e eu vi que como parceiro tava o canal do S-File aí eu fui pesquisar pra ver se o DoRecord tava na PlayStory e acontece que ele não tá eu vou deixar alguns links aí na descrição explicando um pouco melhor da situação mas o Google tá fazendo uma campanha aí pra retirar diversos aplicativos pertencentes a essa empresa um total de 600 milhões de usuários cara, é um número assim, colossal vocês podem dar uma olhada aí e mano, é absurdo, cara essa empresa realmente tem aplicativos aí em diversas áreas e são aplicativos que a gente utiliza faz bastante tempo a gente não sabe até então se especificamente esses dois apps aqui eles têm esse problema eu imagino que pelo menos o S-File não tem eu já vou comentar de uma solução pra isso no final mas o Google pegou e falou pra não ter problema vamos retirar todos os aplicativos vamos banir essa conta por enquanto e você não acha mais esses apps na PlayStory na gravação desse vídeo tanto é que esse vídeo tá até saindo um pouco mais cedo no horário do canal pra quem quiser entender um pouco mais sobre as políticas de privacidade eu vou recomendar aquele meu vídeo onde eu falei sobre publicação de apps na PlayStory tem um card aparecendo aí ou já apareceu no vídeo e acontece que algumas pessoas estão falando em teorias da conspiração na onde o Google só tá banindo algum desses aplicativos pra poder influenciar, utilizar outros o S-File mesmo seria um banimento pra poder forçar a galera a usar o Files Go eu acho que isso é meio a trilha da conspiração mas vale falar também que pra galera do iPhone na data de hoje, na segunda tá saindo uma notícia aí de que a Apple tá privando alguns aplicativos que fazem as pessoas utilizar menos o iPhone então tipo o que é um aplicativo pra fazer usar menos o meu produto? não, aqui não né e tá banindo esses apps da PlayStory aliás, da Apple Store lá no caso então a gente tá num mundo aí meio complicado eu vi mais uns comentários também falando que essas empresas ocidentais cara, elas tão ali numa guerra imensa e a gente tem visto diversas táticas pra poder tentar minimizar o impacto delas tanto em hardware quanto em software e ainda assim ah, paradoxo eu não quero usar mais essa versão do S-File será que tá com problema? será que não tá? essa versão eu vou deixar na descrição como ela vai funcionar offline aí ela já não conectava em nada e o download você encontra aí ou em algum outro lugar da internet se você não utilizava o S-File cara, saiba que por mais que ele esteja datado por mais que ele seja um gerenciador de arquivos antigo é difícil você encontrar um aplicativo que mexa com arquivos que tenha tantos recursos como ele é uma infinidade se um dia eu quisesse fazer só vídeo de S-File eu ia ter conteúdo pra uns dois meses aí todo dia porque ele tem uma série incrível de funções e eu vivo falando dele aqui no canal só que com o passar dos anos ele foi ficando datado a interface dele como eu já falei outras vezes podia ser melhor ainda assim ele tem funções incríveis mas caso você queira mudar eu recomendo alguns outros como o Zarchiver é claro sempre que falei dele aqui no canal inclusive o meu anterior eu falei recentemente aí do gerenciador de arquivos da própria Xiaomi também vale a pena falar do Solid Explorer FX Explorer que são lindos cara são bem funcionais tem uma interface atualizada e tem alguns recursos novos vale a pena dar uma conferida via de regra se você está utilizando o S-File essa versão aqui dificilmente ele vai ter algum problema então falar para instalar agora pode ser uma medida racional algumas pessoas podem ficar com medo se você tiver realmente com medo cara de instalar pode fazer sentido porém agora você conhece um pouco mais da história o que está rolando e tal e aparentemente apenas aplicativos que contém anúncios internos estão com esse problema o do Record que é o meu gravador de tela ele não possui tecnicamente anúncios ali que ficam aparecendo em pull-up e tal ainda assim a gente não sabe exatamente como vai lidar com isso cara eu pretendo manter ele instalado aqui até ter alguma informação mais concreta a empresa ainda não se pronunciou no geral e outros aplicativos que a gente conhece devem sair da Play Store porque eles também são meio que fantasmas né cara eles são aplicativos de uma empresa mas na verdade estão se passando por outra então cara isso deve piorar nos próximos dias mas é claro né a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa rolar mano exemplo inegável foi os apps de animes aí que rolou uma polêmica outra foram removidos depois de algum tempo os desenvolvedores vão ajustar as políticas devem corrigir os erros aí pelo menos desses apps aí que não estavam fazendo nada de errado e eles devem voltar em breve para a Play Store então é aguardar qualquer novidade eu também trago aí no canal caso você queira entender um pouco melhor eu vou deixar algumas matérias em português aqui caso você queira entender um pouco melhor sobre o escândalo mano eu também devo deixar uma matéria em inglês aí para você entender um pouco melhor do que rolou com a empresa no geral aí essas outras empresas laranja dela então vale a pena dar uma conferida e cara muita informação aí eu espero que tenha ajudado vocês a tomar uma decisão por mim cara o do record eu estou com a versão original ainda não me chinela vou mantê-la por aqui mas é claro que eu também já tenho aí o screen record como eu falei que estaria trocando até parece que foi o destino enfim o S-File também está na descrição a versão modificada e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou se já ajudou não se esquece de estar deixando o seu like se você também não gostou fica à vontade deixa o dislike galera até a calma jogo em jogo falou e até mais tchau